Então quando a gente olha para uma cadeira, então o que a gente já processa na nossa cabeça que talvez você nunca tenha reparado? A gente já sabe o que o nome disso é cadeira. Então você pode falar, pô esse cara tá meio doido. Agora vamos falar sobre variáveis. Então a gente já falou sobre instruções, já falamos também sobre linguagem de programação e agora a gente vai falar sobre variáveis. Então o que que são variáveis? Vamos tentar de novo pensar em uma analogia aqui. Então quando a gente olha para uma cadeira, então o que que a gente já processa na nossa cabeça que talvez você nunca tenha reparado? A gente já sabe o que o nome disso é cadeira. Então você pode falar, pô esse cara tá meio doido porque é óbvio que isso é uma cadeira. Então é óbvio porque o nosso cérebro já associa a informação cadeira, essa palavra em português, com o objeto cadeira. Mas se você parar para pensar não é tão óbvio assim. Podiam ter chamado cadeira de outra coisa. Então alguém decidiu chamar de cadeira e a gente aprendeu que isso é cadeira. Então isso é parecido com uma variável. Deixa eu tentar explicar de uma outra forma agora. Por exemplo, vamos supor que a gente tem uma variável chamada x e ela tem o valor de 5. E a gente tem uma outra variável chamada y e ela tem o valor de 10. Então nesse momento, pensa na cadeira como se fosse o x, a palavra cadeira, e a imagem da cadeira como se fosse o 5. Então agora a sua cabeça sabe que nessa nossa conversa aqui, o x tá com o valor de 5 e o y tá com o valor de 10. Então esse x e esse y são variáveis. Então é alguma coisa que a gente dá um nome. Normalmente a gente vai dar nomes melhores do que x e y. Aqui eu só tô usando isso como um exemplo. E a gente vai saber que a partir desse momento o x tá valendo 5 e o y tá valendo 10. Uma ressalva importante. Por mais que esse meu exemplo aqui parece muito com matemática, programação tem sim base na matemática, mas você não vai usar matemática diariamente. Então tem um mito que, ah, se eu não sou bom de matemática, programação não é pra mim. Isso é um mito. Não acredite nisso. É lógico, se você tiver uma base de matemática, você vai ter um pouco mais de facilidade em alguns tópicos, mas não importa a facilidade. O que importa é o quanto você vai se dedicar. Mas voltando pra nossa explicação. Então eu tenho x que vale 5 e eu tenho y que vale 10. Se eu te perguntar quanto que é x mais y, provavelmente o seu cérebro já sabe fazer e já pensou, é óbvio que é 15. E aí se eu mudar, por exemplo, o valor de x pra 20, você já vai conseguir pensar, opa, se ele perguntar de novo x mais y, agora eu sei que é 30. Então essa associação entre um valor e um nome é chamado de variável. E por isso que a gente usa muito isso no código, pra gente poder colocar valores dentro de alguma coisa que a gente pode usar depois. E a gente vai lembrar disso. Na verdade, quando for o código, não é a gente que vai lembrar. Vai ser o próprio programa de computador que vai lembrar. Uma coisa bem importante que eu sempre gosto de falar sobre programação. Programação é uma atividade criativa. Então vocês talvez não perceberam, mas a gente acabou de dar dois nomes. A gente deu um nome de x e deu um nome de y. Depois a gente vai dar nomes mais legais. Então como, ah, esse aqui é o primeiro nome de uma pessoa. Então a gente vai chamar de first name, se for em inglês. Senão a gente vai chamar de primeiro nome, se for em português. Mas depois a gente vai ter ações complexas, como mandar um e-mail. Então a gente vai ter que dar um nome pra essa ação. Então enviar e-mail. Então o nosso código, ele é uma forma de se comunicar com o computador, lembra? Então a gente tem que dar nomes descritivos pra ele. E aqui eu vou falar uma coisa que depois, mais pra frente, eu vou repetir muito. Que a gente tem que pensar também que depois outra pessoa vai ler esse código. Então além de se comunicar com o computador, você vai se comunicar com o seu time. Você provavelmente não vai trabalhar sozinho. Então os nomes são bem importantes e as variáveis é uma grande parte desses objetos que vão receber nomes. Então a gente precisa tomar cuidado pra dar esses nomes e isso é uma atividade criativa. E aí o que eu gosto de reforçar? Criar coisas é uma atividade prazerosa. E como na programação a gente está criando soluções, criando variáveis, criando funções, criando uma série de coisas, programar, depois que você passar daquela fase que é meio difícil, que você não está entendendo muito bem, é muito prazeroso. Então persista aqui com a gente, a gente vai te dar vários estímulos e vários exercícios pra você ir treinando e cada vez tendo mais confiança, pra que programação se torne uma coisa muito divertida pra você, assim como é pra mim, fazem muitos anos. Então continua com a gente e valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho